E o Reality ganhou uma nova apresentadora. Gostei. A atriz Mariana Rios chegou ao time da Record TV e vai assumir a apresentação da nova temporada do Reality Show. Ontem aconteceu a assinatura do contrato na sede da Record em São Paulo. A gente tem imagens também desse momento. Mas é claro que nas redes sociais ela agradeceu pela oportunidade de confiança e disse que é um dos dias mais felizes da vida dela. Que coisa boa. Que ela seja bem-vinda ao time da Record. Ela é linda. Olha aí que coisa de diretor. Talentosa, né? Parabéns, parabéns. Vai ser muito boa. Cantora, atriz, apresentadora, uma artista completa. E vai entrar para... Já entrou, né? Já entrou para... E ela apresenta muito bem. Ela já teve outros realities, né? Ela já apresentou também. E realities musicais também. Realties musicais na emissora lá na Rede Globo. E agora aqui na Record. Vai ser muito bem-vinda. Gostei, Marisa. Gostei, gostei, gostei.